E aí pessoal, mais outra raridade aqui, Kawasaki ER5, a 500 cilindradas aí da Kawasaki na época da CB500, da GS500. Essa é a 500 cilindradas da Kawasaki, para você dar uma olhada nela, está aqui na Tribus, está sendo vendida aqui, não sei o preço dela, mas muito maneiro, só que ela não é, ela tem dois amantecedores, assim como a CB500. 47.000 quilômetros de soldado. É isso, são as particularidades aqui da Rua das Mortos. 48.000 quilômetros de soldado.